A CIDADE NO BRASIL Eis que agora o anjo traz a bênção pra você E a vitória você vai receber Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer No sangue de Jesus, tem poder Pelo sangue de Jesus, comece a cantar Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar Deus conhece o teu ser E jamais te esqueceu Lembras quando aflito estava E ele te socorreu Agora uma vez mais, tu sentirás o seu poder Pois lá do céu sobre ti, ele vai descer Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer No sangue de Jesus, tem poder Pelo sangue de Jesus, o Deus vai operar Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar Pelo sangue de Jesus, tu vai vencer Pelo sangue de Jesus, tem poder Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar Deus está olhando agora O teu coração Quer te encher tua vida, o teu ser de plena função Agora todo mal que te aflige vai sair Pois o poder de Deus, o teu ser de plena função Pois o poder de Deus está sob ti Jesus, tu vai vencer Jesus, tu vai vencer Jesus, tu vai vencer Tem poder Tem poder Jesus, tu vai vencer Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar 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 Obrigado.